Eu quero começar perguntando pra você momentos definidores da tua vida, coisas que foram extraordinárias. Minhas filhas, minhas filhas, porque a maternidade ela também traz um amadurecimento muito forte pra nossa vida, então depois que elas nasceram eu me transformei muito, me transformei, mudei, quebrei ciclos muito fortes que antes eu achava que eu jamais quebraria e acho que com o nascimento delas trouxe essa maturidade, então não tem como, né?